As melhores cartas do evento da UCL atualizadas no UFC Mobile 24. E bom rapaziadinha, esse vídeo aqui vai ser focado no evento da UCL, beleza? Então, deixa o like aí, se inscreve no canal pra tá fortalecendo, também ajuda aí no botão do like, beleza? Se inscreve no canal mesmo, ativa o sininho também pro eu recomendar os vídeos aqui do canal pra vocês, beleza? E bom rapaziadinha, mesmo esquema do vídeo de goleiros que eu fiz, né? Eu selecionei aqui na lista de observação 10 cartinhas que eu mais gostei. E bom rapaziadinha, aqui tem a cartinha do Delict, tem o Akanji, tem o João Cancelo, tem o Rodrigo, tem o João Félix, Nuno Mendes, tem o Alaba, tem o Lunin, o Guerreiro e tem o Brian. E bom rapaziada, bem de começo dessa lista aqui, eu quero começar com a cartinha aqui do nosso querido Alaba, beleza? O Alaba é o seguinte rapaziada, o Alaba é um ótimo custo-benefício que daqui uns dias vai abaixar até de valor, creio eu, beleza? E assim rapaziada, o Alaba é sensacional justamente porque quando você vem aqui e upa qualquer habilidade dele, cara, você upa ele pega lateral esquerdo, então ele é zagueiro e lateral esquerdo ao mesmo tempo. Então isso aí já é uma vantagem que o Alaba tem. E também ele tem essa vantagem aqui que é o 5 barra 4 de perna ruim, isso sendo zagueiro, tá bom? E aqui, se você for olhar as estatísticas dele, mano, ele é excelente tanto aqui em controle de bola, quanto aqui em marcação, quanto aqui em físico, quanto em passe. Mano, o cara é simplesmente completo rapaziada, a carta do Alaba é sensacional e ele tem a característica de chute de longe. Então essa carta aqui tem a característica de chute de longe, ele vai chutar muito de longe, beleza? Então vai ajudar muito o seu time e também é médio para ataque e alto para defesa. Então é uma carta que ajuda bastante na defesa, é mais focada na defesa e de vez em quando vai sair para ataque. Então é tipo você usar uma carta ofensiva e defensiva ao mesmo tempo, beleza? E aqui ele está custando 6 milhões, até porque ele vai subir muito de preço ainda. E assim, rapaziada, caso você tenha uma cartinha do Alaba negociável, não vende, tá? Espera subir mais de valor, aí sim você consegue vender. E tem mais cartas, né? A gente tem aqui o Guerreiro e tem o Lunin. Para começar aqui, cara, eu quero começar aqui com a cartinha do Guerreiro, tá? Porque eu gostei demais dessa cartinha do Guerreiro. E se vir para o meu time, cara, eu vou usar com toda certeza. Até porque ele tem ritmo bom, tem condução excelente. Olha agora a condução dessa lenda, ó. Condução aqui 97, controle de bola 99, aqui agilidade 98 e reação 95. A defesa é excelente, sensacional. Os passes dele aqui são excepcionais. Uma carta muito bugada em x1, inclusive. Mano, olha isso aqui, cara. 4 de fôlego, 4 de finta. Mano, esse cara é sensacional, rapaziada. Ele também tem chute de trivela e alto para ataque e mete para defesa. Aqui é uma carta mais ofensiva. Caso você gosta de carta ofensiva, você usa no time. Mas se você não gosta, aí vai dar preferência, tá, rapaziada? E aqui ele atualmente está custando 9 milhões e 70 coins, beleza? Então, assim, para você comprar essa carta aqui dá um trabalhão até. Mas se você tem ele e você espera para ver o jogo do Bayern de Munique, aí sim você vai ver se vai subir de valor. Se o Bayern vencer, com certeza essa carta aqui bate até uns 20 milhões. Facinho, beleza? Então, é assim, rapaziada. As cartas RTTF são exatamente assim. E, bom, a gente tem também aqui agora, mano, a carta do nosso goleirão Lunin, né? Mano, a carta do Lunin, cara, eu estava pedindo já tem tempo. E, assim, eles trouxeram um goleiro de 1,92. Aqui, sim, dá para usar em time, tá? A elasticidade dele é excelente. Posicionamento 91. Sensacional. Manejo 88. Reflexo 93. Chute 90. E, rapaziada, o que teve de gente que falou que essa carta é sensacional? E eu acredito, tá? Porque, assim, a cartinha do Lunin, cara, a gente esperou tanto tempo. E essa daqui não veio trollada, tá? Essa carta aqui veio, sim, muito boa mesmo. E é uma carta que eu quero muito para o meu time, cara. E está subindo muito de preço, rapaziada. Aqui vocês olham, mano, ele está 15 milhões e 300, beleza? Então, aqui tem 443 pessoas querendo comprar. Ou seja, essa carta aqui daqui um dia vai estar custando 30 milhões de coins. Isso porque é 89, beleza? As cartas 89 daqui um dia eu acho que vai ter um valor alterado. Então, vocês ficam ligados aí, rapaziada. E, bom, mano, entre aqui o Nuno Mendes e o João Félix, cara, eu preferi mais a cartinha aqui do João Félix, tá, rapaziada? Até porque são posições diferentes. E aqui a gente tem a cartinha do Nuno Mendes, que com certeza é o meu lateral esquerdo preferido. Sempre foi desde a época do FIFA Mobile, para quem me conhece. É 5 barra 4. Eu costumava usar essa carta, uma carta dele assim, ó. É, na posição de lateral direito, cara. Então, eu só, é, fintava e batia com a esquerda. Era muito bom na época, cara. E aqui a velocidade e aceleração dele. Aceleração em 101, lá ele. E que tem 99 de pique, cara. É uma carta realmente, cara, que eu quero muito colocar no meu elenco, cara. Caso eu consiga essa carta aqui, algum pack, mano, com certeza eu vou colocar no meu time. É uma carta também ofensiva, tá, rapaziada? Para quem gosta de atacar, é uma carta sensacional. E não fica aí só na expectativa que ele só vai atacar. Essa carta aqui, mano, independente de não, ele vai voltar, rapaziada. Ele sempre volta, mano. O Nuno Mendes, cara, é sensacional por causa disso, mano. É uma carta que eu amo, tá, rapaziada? É o meu lateral esquerdo preferido atualmente, cara. Então, para mim, cara, se eu ganho essa carta aqui, eu não tiro do meu time tão cedo, tá? Eu estou usando o Bencebine. E se vir essa carta aqui, eu troco o meu Bencebine na hora, cara. Aqui a gente tem a característica de driblador veloz, beleza? Alto para ataque e médio para defesa. E aqui em transferência, ele está por 18 milhões. Aqui já tem uma pessoa querendo comprar, tá, rapaziada? Então, essa carta aqui, quem tem ela, pode segurar também. Porque depende do PSG ter passado o Barcelona ainda, cara. Se passar, essa carta aqui vai passar para o geral 93. Aí sim, se ganhar a outra partida ou fazer gol na partida que ele vai jogar, ele passa para o geral 94, tá, rapaziada? E 94, também, cara, vocês podem ver, exemplo aqui, essa cartinha do João Cancelo e o Rodrigo, tá? Aqui a gente tem também o João Félix, rapaziada. O João Félix é o seguinte. O João Félix agora veio com 4 barra 5 de perna ruim. Veio no geral 92, 4 de fôlego, 5 de finta. É uma carta sensacional. Ele e o Pado aqui, creio eu, que pega outras posições. Deixa eu dar uma olhada. Exatamente. Ele pega segundo atacante. É o Pado, tá, rapaziada? Então, o Cancelo, que você pode jogar ali na 4-3-3, Fausto 9. Aí vai da preferência de cada um. A cartinha dele aqui tem 94 de aceleração e pique. 92. O porém, cara, que eu acho essa carta aqui meio pesada, rapaziada. Eu não sei vocês, mas quando eu estou jogando com ele, ele é muito pesado em gameplay. Mas é uma carta que finaliza muito bem. Vocês podem ver aqui a característica de finalização dele. É excelente, tá, rapaziada? Condução, drible dele. Não tem nem o que falar, mano. É uma carta sensacional também. É uma cartinha aqui do João Félix. Ele é médio a médio para ataque e médio para defesa. A finta padrão dele é a carretilha. Só você fazer o... Apertar duas vezes no pique que ele vai fazer a carretilha. Armador de jogada. Aqui ele tem chute de trivela, beleza? Armação de jogada. É tipo aquele meio armador que vai armar a jogada para o seu atacante finalizar. O João Félix, rapaziada, eu recomendo quem joga de dois atacantes, tá? Porque jogar de um atacante com ele é meio pesado, tá, rapaziada? Porque ele vai armar para o outro finalizar. E aqui, como vocês estão vendo, uma carta 92 está custando 27 milhões. E a tendência é só aumentar de preço, rapaziada. Essa carta aqui vai estar custando, em média, uns 35 milhões até a próxima semana, tá, rapaziada? Justamente por causa dos jogos que vão ter, entendeu? E aqui também a gente tem a cartinha do Brahim, beleza? E tem a cartinha do Akanji. Começar aqui pela cartinha do Akanji, que é uma carta que eu gostei pra caramba. Justamente pelo fato importante, né, mano? Que a gente está acostumado aí no UFC Mobile. Ele tem 4 barra 5, zagueirão. Rapaziada, um zagueiro excelente, tá? Eu já tenho a cartinha dele. Eu uso muito a cartinha do Akanji. É em X1. Recomendo demais. Ele não pega outra posição, então é só zaga mesmo, beleza? Geral 93. Olha a velocidade dele. Excelente também para um zagueiro. Aqui, olha isso aqui, rapaziada. Olha o pulo dessa lenda. Ele tem 100 de pulo. Então, cruzadores vão passar mal com essa lenda em gameplay. Marcação 97. Dividido em pé, 99. Carrinho 93. Consciência 96. Mano, o Akanji é sensacional, cara. E também a característica que eu acho principal para zagueiro é essa daqui, ó. Disputa às divididas. O jogador conhecido por se jogar no chão para tentar desarmes, beleza? Ele é médio a médio para ataque, médio para defesa. Nem tanto defensivo, nem tanto ofensivo. Então, uma carta equilibrada. E aqui a gente tem ele por 31 milhão de coins. E vai subir muito, rapaziada. Porque é a carta do City, né? Vocês sabem, quando é a cartinha do Manchester City, o que acontece, né? A rapaziada fica cobiçada tentando comprar as cartinhas do Manchester City. Aqui também, rapaziada, uma novidade, né, mano? A gente teve uma cartinha nova do Brian Dias, mano. E essa daqui, rapaziada, na minha opinião, está sendo uma das melhores de meia armador do jogo, cara. Uma das melhores. Aqui ele tem fôlego em 4 estrelas. Finta em 4 estrelas. Velocidade excelente. Olha a condução dessa lenda. Aqui ele tem finalização ótima. Passe ótimo. Força aqui até que equilibrada para ele. Aqui, defesa. Até porque ele não é defensor. É muito ruim. Mas aqui, cara. Aqui está o ponto forte. Ele tem 59 quilos. Literalmente, 10 a mais que eu, beleza? Eu tenho 46, eu acho, cara. Alguma coisa assim. 46, 45. Aqui ele tem 5 barra 5 de perna ruim, beleza? Que é excelente também. Alto para ataque, mede para defesa. Então é meia armador de jogada, cara. Um meia armador sensacional. Eu, mano, eu quero muito testar a cartinha do Brian Dias, rapaziada. Porque é uma das joias do Real Madrid. Então, essa cartinha está sensacional, cara. Está sensacional. Muitas pessoas estão querendo ela, como você está vendo aqui, ó. E é bem difícil você estar comprando, mano. Não é tão fácil você estar conseguindo a carta dessa lenda, não. Até porque a rapaziada não está querendo vender a cartinha dele, mano. Só comprar, rapaziada. E é uma carta muito cobiçada. Até porque é do Real Madrid, mano. E aqui, ó. Se você for vir aqui e upar a cartinha dele, você vai ver que ainda está em valores ainda que não são tão altos, né? Mas você vai ver depois quando acontecer os jogos do Real Madrid. E agora a gente tem aqui três opções. Que é o João Cancelo, o Delict e o Rodrigo. Aqui, rapaziada. Entre essas aqui, eu vou começar aqui pela cartinha aqui do João Cancelo. A cartinha do João Cancelo veio de lateral esquerdo. Lateral esquerdo e ele é direito, tá, rapaziada? Então, é uma carta ali que você pode estar usando lateral esquerdo e pode estar cortando e estar batendo com a perna direita dele. Eu prefiro mil vezes jogar com ele assim, tá? E se você também quiser, ele pode jogar de meia esquerda e lateral direito. Aí vai, depende de você, do que você vai quiser querer, beleza? Quatro e meio de fôlego, quatro de fintas. Aqui ele tem stats excepcionais, tá? A condução dele, que é o ponto forte dessa carta de velocidade, é sensacional. Passes dele são perfeitos. Defesa também. Mano, a carta dele é equilibrada demais, cara. Não tem como. O João Cancelo é sempre bravo, mano. Fora o que ele falou do Cristiano Ronaldo, né? Porque lá, assim, eu não curti, não. Falou merda do Cristiano Ronaldo, hein, cara? Aqui a gente tem cruza cedo. Esse cruza cedo aqui, o jogador faz cruzamentos de trás com frequência, beleza? Tem firula, tem chute de longe, tem chute de trivela. O Cancelo é uma lenda, né, mano? O Cancelo aí, né, rapaziada? É um finalizador de verdade também. Ele é um finalizador muito bom também, inclusive. Tem alto para ataque e médio para defesa. Excepcional, beleza? Um ofensivo daqueles. Tá custando 64 milhões. E essa carta aqui, rapaziada, vai pegar até uns 80 milhões de coins. Facilmente, tá? Isso porque ele tá gerando 94 ainda. Se o Barcelona passar, essa carta aqui pega uns 100 milhões tranquilamente, tá, rapaziada? E aqui a gente tem a cartinha do Delict, né? A cartinha do Delict é o seguinte. Para quem gosta de zagueiro que corre um pouco mais e corre bastante também em gameplay e que ajuda muito na marcação lá atrás, o Delict é excelente para isso, né, rapaziada? 4 de fôlego, 2 de finta. Até porque zagueira a gente não importa. 1,89 de altura, 89 quilos. Então, a carta pesada, tá? Um zagueiro bem troncudo mesmo. Aqui ele tem stats excelentes aqui, ó, na parte de reação, defesa, força dele. 103, então é uma carta bem forte mesmo. Aqui em característica ele tem divididas, liderança, lançador, jogador consistente, mete para ataque e alto para defesa. Então, não é um zagueiro que vai subir muito, vai ficar só na zaga mesmo. Em transferência você consegue por 78 milhões de coins. E se essa carta aqui, o time dele do Bayern de Munique, ganhar duas partidas, ele vai para gerar 97. E se pega gerar 97, essa carta aqui vai lá para uns 180 milhões de coins a 200, tá, rapaziada? Facilmente ele pega isso. E, bom, uma carta, cara, que aumentou de preço, assim, absurdamente foi a cartinha do Rodrigo, rapaziada. A cartinha do Rodrigo atualmente está por 96 milhões. Isso porque custava 28 milhões e 500. Então, você já repara a mudança que teve nessa cartinha do Rodrigo. E, assim, ele é 4 barra 5. Eu não entendo o porquê, né, cara? Porque ele chuta com as duas, ele é ambidestro, né? Então, eu não entendi isso aqui, até porque eu acho que merecia 5 barra 5. Aqui a velocidade dele é excelente, finalização excelente. É 4,5 de fôlego, finta 4 estrela. Aqui ele corre pra caramba, tá? Aceleração 100, pique 99, condução 98, controle de bola 99, 99 de agilidade, reação 93. Aqui ele tem pouca força, mas o Rodrigo, vocês sabem como é que é o Rodrigo, né? É de verdade também. Aqui ele tem passes excelentes, finalização excepcional. Característica, ele não tem características assim, beleza? Então, é média médio pra ataque. Característica, ele tem só 3, que é roleta, é bater, calcanhares e firula, tá, rapaziada? E transferência, igual eu falei pra vocês. Se você for tentar uma oferta, você vai comprar ele por 96 milhões e 400. Que eu não indico o que você está fazendo, tá, rapaziada? E, assim, essas são as 10 cartas que eu selecionei pra vocês. Vocês acham que faltou alguma aqui do evento? Qual que vocês acham que é melhor? Ou que vocês acham que merecia estar nessa lista, rapaziada? Lembrando, aqui é a minha opinião das cartas que eu mais preferi, que eu mais gostei, que eu achei melhor do evento da UCR atualizado, beleza? Então, é isso, mano, deixa o like aí, se inscreve no canal pra estar fortalecendo, o vídeo foi esse. Agradeço vocês terem ficado aqui até o final, beleza? Vamos bater uma meta aí, cara, de 100 likes, mano. A gente vai tentar a meta de 100 likes dessa vez. A gente consegue essa meta, vai ser excepcional também pra mim que tá fazendo uma parte 2, beleza? Agora de outro evento. Aí vocês comentam o evento aí nos comentários que eu vou estar trazendo. E é isso, tamo junto e valeu! E é isso, tamo junto e valeu!